Meus amores, sejam bem-vindos a mais uma aulinha aqui com Titia Cíntia. Não se preocupem, o mundo está acabando lá fora. Se vocês escutarem aí, raios e travós! Pegou a referência? Se você pegou a referência, você tem a idade. Ó, só uma dica. O que a gente vai falar hoje? Do que a gente vai conversar aqui? Uma coisa que vocês estão sempre perguntando pra Titia. Titia, Tia Cíntia, quais as ferramentas que eu realmente preciso? Tipos de esteca? Eu tenho que investir naqueles jogos de esteca caríssimos? Calma. Tudo depende. Você vai precisar de um certo tipo de esteca dependendo do tipo de nível e do tipo de trabalho que você vai fazer. Porém, hoje a gente vai falar aqui de um jeitinho muito simples e bem estratégico de se virar com o que você tem aí na sua casa. E vou te mostrar também aquelas que supostamente são as mais pipipop, mas que você hoje em dia, você encontra no nosso mercado brasileiro aí. A unidade, você nem precisa comprar um jogo inteiro, caríssimo, importado, de não sei da onda. Não. Bora falar de esteca? Bora falar de esteca? Não se esquece, deixa seu like pra Titia se você tá gostando. Se você já deu uma olhadinha aí em todo o nosso conteúdo, você olhou? Porque dá pra maratonar, tem coisa pra caramba pra aprender. Deixa seu like, se inscreve. Não se esqueça que a gente também tem uns cursos disponíveis no nosso set que, ó, 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 só vendo pra ver, só vendo pra crer o quão legal é, o quão maravilhoso é e o quanto eles vão mudar sua vida. Mas sim, bora lá falar das estecadas. Quando o assunto é mexer com o biscuit, você pode ir desde uma... Repare que ela tá super limpinha, maravilhosa, assim, olha, um exemplo de limpeza, tia Cintia. Hum... Você pode ir desde as estecas de silicone, elas são extremamente úteis e, olha só, essa daqui é especial para artesanato. Você encontra a da Condor, ela tem um tipo de silicone diferente, ele é durinho, é especialíssima. Aconselho você comprar essa redonda aqui, ó, as outras são enfeite, pelo menos pra mim. Não invista em tudo de uma vez, não precisa. Tem, assim, na parte, sabe aonde, gente, esses joguinhos, ó, essas pontas aqui que eu acho que são enfeite, eu não uso pra nada. Mas, enfim, você pode vir a usar, só que não precisa investir agora, entenda. Essas, assim, você vai encontrar, sabe aonde? Na parte de manicure, é, ali numa farmácia, perto da sua casa, não sei nem se é numa loja de artesanato. artesanato, você pode ir numa farmácia e na parte de manicure, ó, junto com os esmaltes, você encontra uma criança dessa. Na realidade, é todo um joguinho e costuma ser baratinho. Só que não, não se esqueça. Qualidades diferente, ó, bem molinha, super delicadinha, ajuda pra caramba, mas a função dessa é outra. Tia Cintia, então, se eu tiver que escolher, eu só tenho dinheiro pra comprar um pra quem tá começando. Só uma esteca de silicone, qual que eu pego? And the winner is Condor, tá? Porque ela é realmente, como você pode ver, ela tá super limpinha, porque eu praticamente só uso ela. Só uso ela. Tá, tenho essas. E aquelas de plástico, aquelas estequinhas, tipo essa daqui, ó, sabe? Que vem uns joguinhos e blá, blá, blá. Esses são mais baratinhos, esse você com certeza consegue investir. Já te aviso que daquele joguinho todo, você só vai usar esse aqui. Pelo menos no começo, você só vai usar isso aqui. E te digo mais, se você não puder investir naquele joguinho agora pra pegar só essa aqui, porque, infelizmente, não vem de separado, você usa uma agulha no lugar. É, agulha de costura, sabe? Porque a gente usa essa pontinha aqui, inclusive eu chamo ela de esteca agulha, pra fazer cantinho de olho, pra fazer o boquinho, com o sorriso aqui, ó, fazia, hum, hum, furar aqui, ó, o nariz, o buraquinho do nariz da peça, bem pequenininha, assim, ó. É pra isso que ela serve. E te digo, meu amor, a agulha que você tem aí na tua casa, na tua latinha de costura, que você jogou os biscoitos fora, e encheu de linha lá dentro e agulha, vai na latinha. Se você não tiver sua avó, tem sua mãe, tem certeza que tem a latinha de biscoito cheia de agulha, você nem precisa comprar isso aqui, tá? Vamos, então, falar agora dos... daquelas esteca que não são esteca. E por que que eu tô falando isso? Que você não precisa investir em esteca cara agora, a não ser essa daqui, isso aqui é a única coisa que a gente já vai te falar, é invista nessa criança. Isso aqui não precisa usar agulha que você tem na sua casa. Sabe o que mais você vai usar? Quem aí já tirou cravo? Alguém aí adora um videozinho de cravo, gente? Sou só eu? Isso aqui, ó, isso aqui você compra em farmácia. Isso aqui, gente, inclusive ela já tem a parte, ó, da pontinha de agulha, você nem precisa tacar a caixa da sua avó. Provavelmente você tem isso no seu joguinho de manicure que você tem na sua casa. Sabe aquele estojinho que você bota uma acetona, uma lixa e uma meia dúzia de esmalte e esquece em algum lugar da sua casa? Provavelmente você tem isso lá. Porque isso costuma vir com uns joguinhos estranhos, que eu não sei nem pra que que serve. A gente tá falando de unha e tem um negócio de tirar cravo no meio, mas enfim, vem. Costuma vir com lixa, costuma... Provavelmente você tem. Se você não tiver, isso é baratinho. Isso é muito baratinho. Tem até em farmácia e pra você fazer os cantinhos dos olhos de uma peça extremamente pequena é extremamente útil. Mas preciso comprar agora? De jeito nenhum. Não precisa. Principalmente se você tiver caneta Bic na sua casa. É aí que titia quer chegar. Não se desespere em sair comprando um monte de esteca, um monte de coisa, mas um monte de tralha. Você consegue se virar com caneta. A gente pode usar esse bebê que com certeza você tem. Não, não. Você pode ser o ser mais perdido do universo. Você vai ter um troço desse na sua casa. Você pode usar o corpo da caneta pra fazer um serviço dessa daqui muitas vezes. que é abrir a massa na peça e esparramar a massa na peça girando a caneta assim, ó. O corpo da caneta. Extremamente útil. Mas tia Cíntia tá grudando. Passa um olhinho de amêndoas ou um olhinho de lavanda ou um olhinho corporal. Pelo amor de Deus. A titia fala aqui toda hora. Não usa óleo de cozinha. Meleca tudo. Tem que ser um óleo que seja ou pra cabelo ou corporal. Tem que ser um óleo de cosmética. Não comestível. Joinha, patiçuti. E desse brinquedinho aqui ainda não acabou. Temos mais uma esteca de brinde neste corpítio que vos apresenta aqui, ó. Isso aqui, senhoras e senhores. Essa parte aqui, ó. A pontinha aqui ela é levemente enfiadinha pra dentro. Isso aqui basicamente faz a vez disso daqui, tá? Basicamente faz a vez disso aqui. Por quê? Porque ela marca na massa aquela curvatura do olho da peça. Tô falando de peças pequenas. Pra peças grandes aí é que você não precisa correr mesmo. Pra peça grande você se vira. Você se vira com qualquer coisa. Você se vira com a ponta de uma caneta que não funciona mais. Esteca. Investimento em esteca não é definitivamente um motivo para você não começar hoje. Você tem uma gaveta de tralha na sua casa, eu tenho certeza. E se você achar uma bique lá, você já vai conseguir fazer muita coisa no biscuit. Pode confiar na Titia. Que Titia já trabalhou muito com caneta bique. Eu trabalho com caneta bique. Até hoje eu tenho todas as estecas que você pode imaginar hoje em dia. E eu uso isso aqui. É porque é útil, gente. O tamanho, olha, é tão perfeitinho. E tem mais uma coisa que eu tenho certeza que você tem jogado na sua gaveta aí de esmalte. isso aqui, ó, que vem de brint, vem com alicate para afastar a cutícula. Isso aqui a gente faz coleção, isso aqui não usa para nada. Pelo menos eu não uso para nada. Gente, isso aqui, ó, olha, pega, pega o formato. Isso aqui para fazer um cantinho de olho. Olha isso aqui, para fazer um sorriso. fazer um sorrisinho na pele. Isso aqui é vida. Isso aqui você não vai achar em jogo de estequinha. Isso aqui você vai achar ali na farmácia. Na parte das manicures. É por isso, gente. É por isso que eu digo. Você tem esteca na sua casa. Você só não estava sabendo. Você não foi avisado disso ainda. Mas olha aqui, ó, para fazer cutícula. Isso aqui é vida. Olha como ela está suja. Eu uso isso aqui todos os dias. absolutamente todos os dias para todos os tamanhos de peça. E esse lado aqui, ó, arredondadinho, para esparramar ali, ó, para alisar um cantinho de biscuit com água. Vida! Não tem uma esteca dessa em joguinho nenhum. Por mais caro que seja, é a sua breguetezinha aí de cutícula que você tem que pegar. Ah! Pegou a dica, né? Essa é boa. Mas, enfim, Tátia, Cíntia, eu aprendi a me virar. Corre na gaveta da sua cozinha. Ai! Eu preciso de um estiletinho para abrir. Eu não tenho aquela faquinha. Aliás, a minha está quebrada, né? Aqui, ó. Eu não tenho aquela faquinha que vem no joguinho de biscuit. Pega uma faca de verdade na sua cozinha, bem. Ai, mas eu não tenho aquela estequinha e agulha. Pega uma agulha de verdade na caixinha aí, na sua latinha, bem. Ai, mas eu não tenho a esteca de, 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 de... Eu não tenho a esteca de silicone para pegar uma caneta Bic, bem. Bem. Não precisa se desesperar, bem. Dá. Dá para fazer. Aí! Quando a gente começa a falar de escultura em clay, você que está aí pensando o que é clay pelo amor da Maria Periquita, o que é isso? Eu ouço falar, não sei o que que é. É de comer, é de ver, é de ler, é de escutar. O que que é isso? Tia Cite. A clay é uma massa à parte que não seca. Ela só serve para matriz. Eu não estou entendendo nada. Calma! Tenho um curso especial para você que está querendo evoluir mais os seus trabalhos, está querendo ir além do biscuit, fazer matriz de biscuit, entender o que que é clay, para que que serve, como funciona, como é que eu mexo tudo. Está aqui abaixo, link em algum lugar, não sei, mas você vai entender. Calma! Não é essa a questão, a gente está falando das estecas. Para a clay, aí a coisa muda um cadinho. Ah, quer dizer que eu não consigo me virar? Consegue! Mas haverá várias etapas que sim, você vai precisar de estecas específicas que são parecidas com essa daqui. Novamente, mais uma esteca super limpinha, né? Ó, você pode reparar que cada ponto, ó, tem um tipo diferente, essa de quadradinha, essa daqui é redondinha, como você pode perceber, tinha um primor de limpeza, né? Novamente, mais uma esteca super limpinha. Essas sim, essas, é ideal você ter algumas, não todas, não precisa investir naqueles jogos enormes, porque aí, você quer ver o que que vai acontecer? A titia vai te mostrar. Bora passar um pouquinho de vergonha alheia? Bora. Vai acontecer isso aqui, ó. É uma gaveta de esteca que você não usa pra nada. Ó, ei, olha aqui, olha aqui, a meia dúzia que eu uso fica sempre em cima da minha mesa. É sobre isso, é sobre isso que eu tô tentando te alertar. Eu sei que enche os olhos. eu quero comprar aquele jogo ali, não sei quantos mil reais. Sonho da minha vida, sonho da sua vida que vai ficar na gaveta, tá? Então, assim, entenda do produto, entenda do material, titia te explica tudo sobre ele no curso, por exemplo, entenda do material pra você entender exatamente quais as tecas que você vai precisar. Inclusive, isso a titia tá te explicando no curso, aqui era só pra você entender a diferença. Pra biscuit, você nunca vai usar isso aqui, gente. Nunca, porque isso aqui é pra raspar a massa, é pra você esculpir a massa. O biscuit, você modela. É por isso que um troço desse serve muito mais pro biscuit e isso aqui não. por outro lado, isso aqui serve também pra clay, pra colocar tudo no lugar, pra ajeitar, pra esparramar, assim como você pode usar a bique, só que essa que pro biscuit não serve, pra clay você vai precisar, tá? Essa tem mais uma meia dosazinha aí só, que a titia vai te mostrar tudo que você precisa saber. Não deixa de conhecer o curso, que ele tá maravilhoso, tá lindinho, tá tudo de bom, mas eu espero que tenha ficado clara essa dúvida que muitos de vocês me trazem. Tia Cintia, quais as estecas que eu preciso comprar pra começar agora, pra começar agora com o biscuit, nenhuma. Você pode atacar a sua cozinha, sua gaveta de bique velha e a sua lata de costura, é isso que eu quero que você entenda. Não precisa, meus amores, dá pra viver, dá pra se virar, é isso, meus amores, eu espero que tenha ficado claro pra vocês, que vocês não precisam de nenhum tipo de esteca específico pra começar, você pode começar hoje, atacando a sua cozinha, atacando a sua gaveta de esmalte, atacando a sua lata de biscoito que tá cheia de agulha, dá pra fazer, pega as biques largadas da sua casa que estão jogadas até embaixo do sofá, procura embaixo do sofá, ter certeza que tem uma bique lá, certeza, embaixo da almofada, procura ali e bora trabalhar. e aí Obrigado.